Se não vai, não desvie a minha estrela, não desloque a linha. É, mas você só me fez mudar, mas depois mudou o fim. Você quer me biografar, mas não quer saber o fim. Mas se vai, você pode ir na janela, pra se amorenar no sol, que não quer anoitecer. E ao chegar no meu jardim, mostro os sintones que valei. Ai, sem duvidar, mas ainda faz sentido, vem. Até se for bem, no final será mais ruim. Uma canção que um dia fiz pra te brindar. Você pode ir na janela, pra se amorenar no sol. E não quer anoitecer. E ao chegar no meu jardim, mostro as flores que valei. E ao chegar no meu jardim, mostro as flores que valeu. Você só me fez mudar, mas depois mudou de mim. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigado.